Brasil, Ariba Rosa, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato brasileiro, vou cantar-te nos meus versos, O Brasil, Sambaquita, Bambuleiro, que faz girar, O Brasil, do meu amor, pega de nosso senhor, Brasil, pra mim, Brasil. Ah, abra a cortina do passado, Tira a mão emprestada do serra, Bota o rei Congo no Congado, Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador, a melincória, a luz, a lua, toda a canção do meu amor. Oh, quero ver essa dona caminhando, Ver os salões arrastando, O seu vestido vendado, Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Terra boa e gostosa, Da morena cestrosa, De olhar indiferente, O Brasil, Sambaquita, Bambuleiro, que faz girar, O Brasil, do meu amor, pega de nosso senhor, Brasil. Brasil, Brasil, pra mim, Brasil. Um a um a esse coqueiro que dá cor, Dá cor, dá cor, dá cor, Aonde amava minha rede, Nas noites claras de luar, Brasil, pra mim. Ah, ouvi essas fontes esmurmurantes, Onde eu mato a minha sede, E onde a lua vem brincar.